Olá pessoal, começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que li e achei doido demais. Hoje eu falo um pouco sobre Way of Kings, que é o primeiro livro da saga Stormlight de Brandon Sanderson, uma fantasia épica de alta magia e bem original. Eu já li os três primeiros tijolos de mais de mil páginas dessa saga, e esse é o primeiro vídeo de uma série de três vídeos, né, sobre esses três primeiros livros desse projeto doido demais do tio Sanderson. E agora vamos ver a sinopse. Rochar é um mundo de pedras e tempestades. Tempestades incríveis de um poder devastador varrem o terreno rochoso com tanta frequência que moldaram a ecologia e a civilização do mundo de Rochar. Animais se escondem em conchas, árvores puxam seus galhos e a grama se retrai no solo sem solo para aguentar as tempestades. As cidades são construídas apenas onde a topografia oferece abrigo. E já se passaram séculos desde a queda das dez ordens consagradas conhecidas como os Cavaleiros Radiantes, mas suas Shardblades e Shardplates permanecem, espadas místicas e armaduras que transformam homens comuns em guerreiros quase invencíveis. Homens trocam os reinos por Shardblade, por uma Shardblade. São espadas enormes e mágicas, né? Guerras foram travadas por eles e vencidas em nome de pela posse de Shardblades. Uma dessas guerras assola uma paisagem arruinada chamada as Planícies Despedaçadas. Lá, Kaladin, que trocou o seu aprendizado médico por uma lança mágica, né? Para proteger seu irmão mais novo, foi reduzido à escravidão. Em uma guerra que não faz sentido, onde dez exércitos lutam separadamente contra um único inimigo, ele luta para salvar os seus homens e entender os líderes que os consideram dispensáveis. O Bright Lord Dalinar Collin comanda um desses exércitos. Como seu irmão, o falecido rei, ele é fascinado por um antigo texto chamado The Way of Kings, o Caminho dos Reis. Incomodado por excessivas visões dos tempos antigos e pelos cavaleiros radiantes, ele começou a duvidar da própria sanidade. Do outro lado do oceano, uma jovem experiente chamada Shalã procura treinar com uma eminente erudita e notória herege, a sobrinha de Dalinar, Jasnah. Embora ela realmente goste de aprender, os motivos de Shalã são menos que puros. Como ela planeja um roubo ousado, em sua mentora, sua pesquisa com Jasnah sugere segredos dos cavaleiros radiantes e a verdadeira causa da guerra pelas Shardblades. E agora vamos para a resenha. Resultado de mais de dez anos de planejamento, redação e construção de mundos, The Way of Kings é apenas o movimento de abertura do Stormlight Archive, onde o Brandon Sanderson, da saga Mistborn, fez muito sucesso aqui no Brasil, começa a saga Stormlight, que deverá ter dez volumes, com uma história épica de alta fantasia que ressalta sua grande capacidade de criar mundos de fantasias originais e interessantes. Para quem não conhece o Sanderson, ele é o autor de Elantris, publicado no Brasil, e da trilogia Mistborn, além de outros trabalhos, e também foi o autor escolhido para terminar a saga The Wheel of Time. A saga Stormlight ainda não saiu no Brasil. Brandon Sanderson vem de horrores, é um dos melhores escritores da safra contemporânea, que eu chamo de contemporânea do ano 2000 até agora, de fantasia medieval. E The Way of Kings é o primeiro livro da saga Stormlight, onde ele quer deixar a sua marca no gênero da fantasia. E que marca! The Way of Kings é um livro muito bom, é gigantesco, mais de mil páginas, mas é escrito com maestria e transparência. Sanderson possui um estilo limpo e transparente, sem firulas, sem muitas metáforas e sem uma prosa intrincada, que é bem fácil de leitura e é bem cinematográfica. Essa aparente simplicidade, que é muito difícil de conseguir, e eu falo por experiência própria como escritor. O Sanderson, que ele é professor de Creative Writing da Brighton Young University, uma universidade mormon de Provo, o Sanderson é mormon, né? domina, como ninguém, todos os elementos da narrativa contemporânea. Então, para aspirantes e escritores iniciantes, escritores de fantasia, eu recomendo muito ler os livros do Sanderson, que eles dão uma verdadeira aula de escrita de fantasia. Todos os elementos que nós precisamos aperfeiçoar como escritores estão lá. Arcos de personagens, descrições emocionais, como lidar com flashbacks, como trabalhar monólogos interiores, emoções interiores, pensamentos diretos, e, principalmente, como manipular as emoções do leitor para criar experiências emocionais fortes. O Way of Kings se passa em um mundo muito diferente do tradicional da fantasia medieval. O mundo de roxar é feito de pedra e de tempestades fortíssimas e frequentes. Essas tempestades são tão frequentes, né? Que toda a ecologia e as civilizações do mundo de roxar se adaptaram a elas. Animais se escondem em conchas e são meios crustáceos, né? Eles têm uma forma meio crustácea. As árvores se encolhem para se proteger das tempestades e até mesmo a grama se recolhe no chão para sobreviver. As cidades, elas são construídas apenas em lugares onde a topografia oferece proteção. A história de Way of Kings se passa séculos depois da queda de dez ordens consagradas dos cavaleiros radiantes. Homens e mulheres portadores de armaduras conhecidas de chardblades, né? De armaduras mágicas e chardblades. Armas de mágico de poder épico e coloca épico nisso, né? O cara vira um exército de um homem só. As armaduras e chardblades que eles deixaram quando abandonaram o mundo são a causa de guerras e quedas dos reinos. Visto que um humano normal de posse dessas armas, dos cavaleiros radiantes, né? Ganha grande poder. Nesse cenário, Sanderson narra a história de três personagens. Taladinho, um escravo com um passado trágico. Shalan, a filha de um lorde. E Dalinar, o comandante de um dos exércitos mais poderosos do reino principal da história e portador de uma chardblade. Além de vários outros personagens secundários. De todos esses, o que mais me fascinou foi a história de Kaladin, que é um personagem que criou uma legião de fãs pela internet. Eu adorei o Kaladin. O cenário, ele é muito bem desenvolvido e detalhado no livro, sem os famigerados infodumps, aqueles blocos de informação bem amadores que descrevem o cenário. A exposição vai misturada com a história, que é o jeito legal de fazer. Sanderson mistura a descrição do cenário em meio ao texto, nos diálogos, na ação, de maneira que em pouco tempo o leitor já está totalmente imerso no universo. O livro tem muita ação épica, monstros crustáceos gigantescos, uma guerra contra uma civilização misteriosa, de um pessoal diferente, uma espécie diferente de raça inteligente no planeta. E o sistema de magia, seguindo a tradição do fantástico Mistborn, que é outro que eu recomendo, ele é bem original e diferente, envolvendo manipulação de energia e transmutação. O livro começa a explicar, mas... Começa a explicar esse sistema, né? Mas eu espero que esse sistema vai ser desenvolvido nos livros posteriores. O Way of Kings trabalha com vários temas interessantes, como lealdade e honra, confiança e fé, natureza do mal e a tragédia da guerra. E é interessante ver como Sanderson, que ele é mórmon, né? Lida com a questão da espiritualidade de uma maneira bem profunda, sem medo de explorar todos os aspectos da crença e da descrença. Achei legal. Mesmo porque ele é mórmon e mórmon, né? Mas ele trabalha, muito interessante o trabalho dele com a religião. Assim como em Mistborn, existe um debate muito inteligente sobre ateísmo e fé religiosa. Assim como existencialismo e como encontrar motivação para viver quando tudo parece estar perdido. Que é um tema que repete nos livros dele. Como é um livro do Sanderson, apesar dos temas sérios de cenas de violência e crueldade, a linguagem é mais limpa, ou seja, ele não usa palavrões nos seus livros e não tem cena de sexo. Com o Sanderson, não tem cena de sexo. Mas tem muita ação e personagens bem construídos. O livro segue uma moralidade mais clara, sem o acinzentado mais comum em livros de fantasia brutal ou grim fantasy, como o livro do Joe Beckham, George Martin, Martin Lawrence, né? Mas essa diferença entre o bem e o mal, ela é bem trabalhada, apesar de mais assim maniqueísta, mas ela é bem trabalhada e com muitas sutilezas e com muita humanidade, né? Isso que eu gostei. Eu gostei muito dessa diferença da moralidade. A moralidade é retrabalhada e atualizada nos conceitos de bem e mal, seguindo a visão mais humanista desse dilema. O Sanderson é bem otimista nos livros dele. De acordo com o Way of Kings, o bem precisa ser criado pelos próprios homens, e apesar que os mais corajosos conseguem agir de maneira correta quando seja necessário. A recompensa do bem, da ação não egoísta, é a própria ação não egoísta. É o fato de que, apesar do comum do comportamento humano é agir por si próprio, o indivíduo decide ajudar o outro pela própria liberdade de poder fazer essa escolha. Então, é uma moralidade bem interessante. A arte do livro é um espetáculo à parte, vocês podem ver pela capa, é fantástico, tem muita arte interna. E fica aqui a recomendação do Way of Kings. É um livro fenomenal, que apesar de longo, é de leitura rápida e viciante. E aguardem os próximos vídeos, que eu vou falar dos outros dois vídeos da saga Stormlight. E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. O Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, também faz uma visita lá. E eu também mantenho a página Newton Nitro no Instagram e no Twitter, com dicas diárias para escritores, resenhas de livros e dicas de livros e quadrinhos, né? E dicas de RPG. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas impressões, observações e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. E aqui no YouTube, né, para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo. E aqui no YouTube, conheça e se inscreva no meu canal Melhor em Seu Inglês, que é um canal do YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 800 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho. Estou aguardando vocês lá, se vocês gostarem, se inscrevam. Fica aqui um abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, né, que é o primeiro volume da trilogia Legião. Uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita pelo cenário Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, a Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. Fica aqui um grande abraço e vamos ler, pessoal, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!